Você sabe o que é uma Subestação Elétrica? Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e hoje vamos falar sobre subestações elétricas. Tenho certeza que você já viu esse tipo de instalação ou já ouviu falar nos noticiários, mas qual é a função dela? Mas antes de continuarmos no tema, vou pedir para você dar like nesse vídeo e se inscrever se não for inscrito. Clique no sininho para receber nossas notificações sempre que postarmos um vídeo novo e claro, nos seguir em todas as nossas redes sociais. O link para todas elas vão estar aqui na descrição desse vídeo. Bem, vamos ao tema. Quando você conecta um dispositivo elétrico na tomada, você sabe de onde vem a eletricidade? A resposta simples é uma estação geradora de energia, também conhecida como usina elétrica, geralmente em algum lugar distante. Mas a realidade é muito mais complicada do que isso. A geração é apenas o primeiro de muitos passos que a energia elétrica dá em sua jornada quase instantânea da produção até o consumo. Por mais simples que seja imaginar, o sistema elétrico não é apenas uma série de fios interconectados em que as unidades de geração de energia e usuários se conectam. Na realidade, a eletricidade normalmente passa por uma série de etapas em seu caminho desde a geração até o consumo, sendo essas partes a geração ou produção de eletricidade, transmissão ou movimentação dessa eletricidade de usinas geradoras para as áreas povoadas e distribuição ou entrega de energia elétrica. Se você considerar a rede elétrica uma máquina gigantesca, as subestações são os elementos que conectam os vários componentes. As subestações servem para vários propósitos específicos no sistema elétrico. Essas funções dependem de quais partes da rede elétrica estão sendo conectadas entre si e os tipos, números e requisitos de confiabilidade dos consumidores. E a primeira e geralmente a mais simples dessas funções é o seccionamento de circuitos elétricos. Pense em uma cidade grande. Você pode ter uma série de linhas de transmissão chegando para alimentar as cargas dessa cidade. Suponhamos que temos um problema com alguma dessas linhas de transmissão. Nesse caso, temos que ter a capacidade de isolar essa linha de transmissão do sistema para manter o circuito elétrico ativo através de outra linha de transmissão. O equipamento que faz essa função de isolamento do circuito é chamado de seccionadora. Além da função de seccionamento de circuitos elétricos, as subestações têm a função de transformação de níveis de tensão. As subestações conectadas entre as etapas de geração e transmissão têm a função de elevar os níveis de tensão. Normalmente, as usinas elétricas geram energia em um nível de tensão baixo e essas tensões têm que ser elevadas para serem transmitidas. Dependendo de uma série de fatores, essas tensões podem variar entre 138, 230, 500 e 750 mil volts. Já as subestações conectadas entre as etapas de transmissão e distribuição têm a função oposta. Elas servem para reduzir esses valores de tensão para os valores de tensão de distribuição, que na maioria das cidades brasileiras é de 13 mil e 800 volts. Essa transformação de energia é feita por um equipamento chamado de transformador. Um transformador é um dispositivo extremamente simples que depende da corrente alternada para funcionar. Ele consiste em duas bobinas adjacentes. Conforme a tensão em uma bobina muda, ela cria um campo magnético. Esse campo se acopla a outra bobina induzindo tensão. A razão entre as tensões de um transformador tem a ver com o número de loops em cada bobina. A tensão induzida será proporcional à relação dos loops. Por exemplo, se o lado da transmissão de um transformador tem mil loops, enquanto a distribuição tem 100, a tensão no lado de distribuição será 10 vezes menor. E esse fato simples torna possível aumentar ou diminuir a tensão conforme necessário. A outra função importante das subestações é a proteção dos circuitos elétricos. Elas devem ser capazes de impedir que falhas como curtos circuitos que acontecem nas linhas de transmissão cheguem às nossas casas. E para isso, as subestações contam com uma série de dispositivos para analisar a corrente e níveis de tensão em seus circuitos e determinar se devem interromper um circuito específico. A maneira mais simples de se proteger contra esse tipo de falha é com um fusível, um dispositivo que fisicamente queima quando atinge um certo limite. Os fusíveis são extremamente simples e não requerem muita manutenção, mas tem algumas desvantagens também. Eles são de uso único e não podem ser usados para interromper a corrente em todos os tipos de falha. Para esses casos, os disjuntores são uma classe de dispositivos que desempenham funções semelhantes os fusíveis, mas fornecem mais sofisticação para lidar com uma ampla variedade de falhas. Os disjuntores são, de certa forma, os mesmos que nós temos dentro de nossas casas, porém em uma escala muito maior. Os disjuntores precisam ser cuidadosamente projetados para interromper enormes tensões e correntes sem danos. Assim que os contatos dentro de um disjuntor são afastados um do outro pode ocorrer arcos elétricos. Os arcos elétricos acontecem quando o ar, que normalmente é um isolante, passa a conduzir eletricidade. Este arco precisa ser extinto o mais rápido possível para evitar danos ao disjuntor ou condições inseguras para os trabalhadores. Para tensões mais baixas, os disjuntores podem ser localizados em um recipiente selado sob vácuo, para evitar a condução de eletricidade no ar entre os contatos. Já para tensões mais altas, os disjuntores são frequentemente submersos em tanques cheios de óleo, não condutivo ou gás dielétrico denso. Esses disjuntores fornecem aos operadores da rede mais controle sobre como e quando a corrente é interrompida. Nem todas as falhas são iguais. E às vezes os operadores sabem sobre um distúrbio e podem acionar disjuntores antecipadamente para evitar falhas em cascata. Muitas falhas são temporárias, como relâmpagos ou galhos caindo em condutores. Ou também podem ser falhas mais complexas, como quando os condutores de uma linha de transmissão entram em contato com o solo, por exemplo. A análise dessas correntes é feita por dispositivos eletrônicos de proteção, chamado de relés de proteção. Esses equipamentos eletrônicos recebem sinais de corrente e tensão diretamente do sistema e analisam o desempenho desses sistemas com base em ajustes pré-definidos para cada tipo de circuito. Todos os equipamentos que mencionamos, transformadores, seccionadores e disjuntores, não funcionam como uma unidade isolada. E para fazer a conexão entre esses equipamentos utilizamos os barramentos. Os barramentos são barras rígidas de cobre que são dimensionadas para conduzir grandes quantidades de correntes elétricas. A disposição do barramento é uma parte crítica do projeto de qualquer substação, porque pode ter um grande impacto na confiabilidade geral. Esses barramentos são suportados por isoladores, que além da função de suporte da estrutura do barramento, tem a função de isolar a corrente elétrica entre o barramento e o solo. Afinal, não queremos que um condutor em alta tensão toque o solo por acidente. Esse é apenas um vídeo dando um overview de subestações e seus principais equipamentos, mas ainda temos uma série de equipamentos importantes que podemos falar sobre. Se quiserem um vídeo detalhando mais as subestações e seus equipamentos, deixe aqui nos comentários. E eu vou deixar aqui do lado dois vídeos que falam sobre eletricidade, para você continuar em nosso canal. Aproveita para nos seguir em nossas redes sociais e compartilhar o vídeo por lá também. Um grande abraço meus amigos e te vejo no próximo vídeo.